Olá, primeiro ano. Bom dia a todos. Aqui quem fala é a professora Ana de Paula. O pessoal aí que estudou comigo já me conhece. Quem não me conhece, prazer, tá? Nosso conteúdo hoje é estrutura das palavras. Então, o que seria estrutura das palavras? Vocês têm algumas observações aí no livro de vocês. Então, a estrutura das palavras é formada por unidades mínimas, né? Ou seja, elementos mórficos ou morfemas, ok? Vamos a mais aqui um exemplo. O radical. O radical é a parte fundamental da palavra. Por quê? Porque é através desse radical aqui que eu vou criar outra. Então, ela vai aparecer como se fosse a raiz, né? Pra criar outras palavras. Ou seja, substantivo derivado. Então, de falsa, eu tenho falsa e falsidade. O verbo vender é a mesma coisa. O verbo vender é um verbo regular. Por isso, ele vai ter o mesmo radical. Vende. Ó, eu vendo, tu vendês, ele vende. Nós vendemos, nós vendês, eles vendem. A mesma coisa que os exemplos, ok? Vamos a mais um exemplo aqui. Afixo. São prefixos e sufixos, né? Então, se os afixos são prefixos e sufixos, eu vou acrescentar ao meu radical, que é a palavra raiz, um prefixo. Aqui é o deis. Então, eu vou formar a palavra descontente. Impossível. O in foi acrescentado aqui ao radical, né? O in, então, ele vai ser o quê? Prefixo, ok? A mesma coisa é o verbo cantar. Eu tenho aqui sufixo, no caso, né? A mesma coisa, não. Eu aqui já tenho outra classificação. São os sufixos. Então, através do verbo cantar, cante, radical, né? Então, eu vou formar outras palavras, só que aqui foi o acréscimo de quê? De um sufixo. Então, tudo aquilo que vem antes do radical, prefixo. Tudo que vem depois, é o quê? Sufixo. Mesma coisa, a palavra tolerante. O toler, né? E o toler é o radical. Ant é o sufixo, porque eu formei outra palavra através do radical. Realismo vem de real. Então, real vai ser o quê? Radical. O índimo será o meu sufixo. Vamos a mais um exemplo aqui. vogal, né? Ou vogais e consonte de ligação. Eu tenho aqui vogal e consonte de ligação. Eu vou ter o quê? É a ligação, né? Que vai ocorrer entre os morfemas. Então, se eu tenho a ligação aqui, né? Inceticida. Incetic é o radical, que é a raiz, né? É a estrutura da palavra. O í é a vogal de ligação. Vogal, de ligação. Por isso que é vogal. E o sida é o sufixo. Por quê? Porque veio todo depois do meu radical. A mesma coisa que a palavra cafeteira, que vem em café, que é o radical. O tê foi acrescentado. Então, se eu sublinho só o tê, então vai ser consoante de ligação. Porque o tê ligou cafeteira e formou cafeteira. O eira será o quê? Sufixo. Essa matéria, pessoal, vale lembrar que ela é só uma pincelada, tá? Porque vocês já viram isso aí lá na série anterior. Aí eu tenho aqui as desinências, né? Então, as desinências indicam umas flexões que uma palavra pode apresentar. Em número, em gênero, em modo, em tempo, em número, de novo aqui que eu repeti, né? E em pessoa. Exemplo. O masculino. A, feminino. Menino, menina. Então, masculino, feminino. Meninas, o s, só o s é plural, ok? Então, aqui, o vá. Por exemplo, verbo cantar, vá. Cantar, vá. Amar, vá, né? Então, eu tenho vá. No caso, essa conjugação aqui é pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, o tempo é pretérito imperfeito. O ser, a mesma coisa, só que ele é do subjuntivo. O modo que eu vou ver do verbo, ele vai indicar subjuntivo, indicativo, imperativo e assim vai. Então, se eu sublinho só o mos, né? Por exemplo, cantar, vá, mos, o mos, primeira pessoa do plural, tá? E o m sozinho lá, por exemplo, cantar, eu sublinho só o m, terceira pessoa do plural, tá bom? Agora, vou... vogal temática. A vogal temática é ela que vai indicar o tema, né? Então, ela vai ser definida pela conjugação verbal também. Então, as vogais temáticas nominais atuam como desinência de gênero. Não pode esquecer. As vogais temáticas nominais atuam como desinência de gênero, ok? Aqui, estudar. Aqui, eu tenho verbos. Verbo estudar, atender e assumir. O ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação e terceira conjugação. Aí, aqui, eu não tenho verbos, eu tenho nomes. Então, eu tenho nominais. Então, no caso aqui, casais, o ar vai ser vogal temática nominal, tá? Se fosse verbo, seria vogal temática verbal. Então, aqui, carro, vogal temática nominal, casa, vogal temática nominal, porque vem de nome, é uma desinência de gênero. Se é gênero masculino ou feminino, tá? Agora, o processo de formação de palavras, tá? É o processo de formação de palavras, eu vou ver vários, vários processos, né? Há, em português, palavras primitivas, derivadas, simples e compostas, né? Então, primitivas são aquelas que não provém de outra palavra, pedra e flor. Se eu tenho a palavra pedra, é a palavra primitiva, mas se eu colocar pedreira, pedregulho, flor, floresta, floricultura, eu vou ter o quê? Derivadas. Então, eu vou derivar, como tem aqui o exemplo de pedreiro, que eu posso derivar de pedra. Aí, pela palavra simples, só que possui apenas um radical. Azeite, cavalo, mesa, cadeira. Então, se eu tenho palavras compostas, que ela tem mais de um radical. Exemplo, couve, flor e planalto. Planalto é uma palavra composta, por quê? Porque você fala plano mais alto, planalto. Couve mais flor, couve e flor, por isso que são palavras compostas, ok? Vamos aqui a mais um. Então, pessoal, agora nós vamos ver as palavras compostas, né? Por justaposição, uma aglutinação ou parasintética. Então, uma composição, né? A aglutinação, justaposição primeiro, tá? Então, justaposição é quando eu tenho palavras lado a lado e não vai cair nenhuma. Por exemplo, quando eu formo a palavra corre mais corre, corre, corre. Guarda roupa, guarda mais roupa. Segunda-feira, segunda-feira. Agora, gira sol, gira mais sol, gira sol. Então, nenhuma palavra, nenhuma unidade mínima caiu. Então, por isso eu tenho justaposição. Então, só juntou, por isso é justaposição. Aí, agora, eu tenho composição por aglutinação. É quando ocorrem os elementos, né? Que formam o composto, aglutinam-se. Pelo menos um deles perde sua integridade sonora. Olha só. Na justaposição, não perde. Agora, na composição por aglutinação, sim. Aí, eu tenho aqui os exemplos, né? Da palavra água ardente. Água mais ardente. Quem é que caiu aqui, né? Um Azinho aqui. Planalto. Plano mais alto. Quem caiu? O O. Pernalta. Perna mais alta. Um A caiu. Vinagre. É vinho mais Acre. Então, o O caiu. Então, perdeu a integridade sonora. Então, eu tenho aglutinação. Ok? Agora, a derivação por acréscimos de afixos, né? É o processo pelo qual se obtém palavras novas. Ou se tem a palavra derivada. Então, prefixal ou prefixação é a palavra nova. É obtida por acréscimos de prefixo. É como eu havia dito lá no início da aula, né? Eu acrescentei prefixo. Eu posso colocar prefixação. Se eu acrescento sufixo, sufixação. Então, a derivação por acréscimos de afixos, derivação prefixal ou prefixação. Ok? Agora, eu tenho aqui a palavra infeliz. Né? E desleal. Infeliz. Prefixo. A palavra radical aqui é feliz. E o outro aqui, in. Ok? Desleal. Eu acrescentei o des. Então, foi o prefixo ao radical. Prefixo. Ok? Então, é derivação prefixal e sufixal. Tá? Aqui no caso, né? Se eu tiver que classificar. Mas aqui é só prefixo. Então, derivação prefixal. A sufixal ou sufixação. É quando eu faço o acréscimo depois do radical. Por exemplo, a palavra felizmente e lealdade. Então, eu tenho aqui o dad e o mente como sufixo. Então, o radical feliz e aqui leal. Tá? Então, aqui eu tenho derivação sufixal ou sufixação. Agora, a parassintética. Essa parassintética, ela é muito estranha. Eu costumo dizer que ela é estranha. Por exemplo, se eu não tivesse esse e aqui, existiria a palavra tristecer? Não. Então, eu tirei do afixo aqui o prefixo. E se eu tirar também o sufixo, entriste vai existir? Não. Então, se eu tampo um desses pedacinhos aqui e eu vejo que a palavra não tem existência, é o quê? Parassintética. Tá? Prefixo, a mesma coisa aqui, entardecer. Tá? Se eu não tivesse o em, aí ficaria tardecer. E não existe essa palavra. Então, aquilo que não existe na língua portuguesa, né? Não tem sentido. Eu vou marcar como parassintética. Ok? Vocês terão aí mais alguns exemplos no livro de vocês e algumas atividades que eu passei. Eu passei bastante, tá? Alguma dúvida, vocês tirem lá na hora da aula. E agora vamos à parte melhor, que eu acho fundamental. Atividade do livro de língua portuguesa, páginas 18, 19, 20 e 22. Aí, casa, 26, 27, 24 e 35. Depois, vocês vão pesquisar outros processos de formação e anexar no caderno. Primeiro ano. A nossa aula acabou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Mas se ficou alguma dúvida, eu aguardo vocês na nossa aula, tá bom? Então, vocês agora já sabem que vão estudar comigo, ok? Beijo no coração de vocês e boa sorte.